Alô João aí ó, de vila do Canadá, passamos em frente a o consulado ali, o que chama? A imigração ali, né? A imigração, é Aí, estamos aqui na, aqui é Niagara Falls em Nova York, né? Buffalo Do outro lado ali já é Canadá já, ó E aqui eu vou mostrar aqui a Mostrar aqui a caída d'água, olha que maravilha Tem a luz ali embaixo ali, que está refletindo também Tem duas partes, tem outra que ela está em vermelho, né? Coisa chique, né? Eita trem Ó Tchau Tchau Tchau